Amigas, a nossa tapioca veio torando, olha isso aqui E um detalhe é que Loli vai casar no verão Então a gente também tem que pensar nessa coisa De que vai ser de dia, uma coisa assim, natureza, sol, calores E eu achei esse livro aqui na sessão de autoajuda Quando a gente se relaciona, a gente não tá lidando com a extensão da gente, basicamente A gente tá lidando com outra pessoa, com outra vivência e tudo mais E isso faz muito sentido pra mim Bom dia, bom dia Nesse momento eu tô na casa de Zuzu, de Xônia Dá oi Xônia Ela cortou os cabelos, fez franzinha agora, tá chique demais Chique demais E eu tenho uma escova de dente aqui, a minha, na casa dela já É assim que você faz, com seus melhores amigos Você mora na casa deles, basicamente Tem sorte, tem escova, tem tudo Meu amor, arrume as malas que eu vou viajar Tchau, goodbye Pra você Nova York, Cuba, Tóquio Nossa, eu amo ser youtuber Vem ver esse cenário, como é bom Tá vendo, sem apanhar aqui, ó Mede, conversa, conversa, ó Tic-toc, não dá Mas onde é que você olha? Aqui Pra cá Tem que ser aqui Bom dia Mas que vontade que dá pra olhar pra lá Mas aí fica... Não, olha, é só pra gente ver se tá tudo certo Sem ter um espírito aqui atrás, na telinha Mas aqui pra conversar com a galera tem que olhar no fundo dos olhos Eu tô tomando banho de gato Banho de pia Porque a gente vai ali rapidinho Só com o meu negócio Talvez Porque a Júlia está trabalhando Ela deveria ficar em casa hoje trabalhando E eu fazendo a cabeça da menina pra gente dar um rolê É porque, gente, ela tá fazendo 17 graus agora E aí tem que aproveitar Tem que aproveitar Foi um inverno muito frio Muitas chuvas Muitas tristezas Aí agora tem que aproveitar e viver Você concorda, Júlia? Eu concordo Londres é automático Saiu o sol, saiu o corpo A gente sai de casa É assim que se resolve E o cabelo eu não vou nem me dar o trabalho de arrumar Pra ser bem honesto Eu vou só botar o boné na cabeça e vamos Vamos Tá pronta? Deixa eu ver se o teu óculos É uma coisa bem hair É uma coisa bem hair Obrigado pelo conteúdo Menina, olha que lindo As motos, o sol O brilho A alegria É assim que o europeu ele fica Ele vê o sol e ele fica feliz O povo já botando as pernas pra fora Qual é o lado, amiga? Eu acho que é pra lá, mas deixa só confirmar Confirma aí pra gente, por favor, no Google A gente vai conversar assim no Market Que tipo, vende várias coisinhas por lá E aí eu queria comer uma tapioca Eu falei pra Júlia, eu juro que eu queria uma tapioca Aí ela disse, amigo, tem aqui Tem um lugar aqui que vende Mas não é muito BR não É uma tapioca customizada É pra lá mesmo? Confiando nela Olha que grande vilã Que grande vilã Uma mulher andando nas ruas de Londres Sol Passeando pra lá e pra cá Olha, eu tenho que sair assim que nem essa menina Botinha, ó E sortinho Não, tá calor, ela tá certíssima É a gente que tá overdressed A gente tá overdressed Se bem que se eu tirar aqui embaixo Eu tô de regatinha, né? Eu tô com a regatinha aqui embaixo branca Aí já joga ela aqui e tá tudo certo Amo, ó Delícia A gente achou aqui a feira onde fica a tapioca O problema agora é achar qual é a casinha da tapioca Eu vi um menino já saindo com uma enorme na mão Quero que a minha seja igual Igual Ai, que delícia Ai, que delícia Aqui, ó Esse beijume Você customiza a tapioca Ó lá o tamanho Nossa, cheiona, velho Aí você escolhe o quê? Tipo, um desse Acho que sim Prende com o resto Amigas, a nossa tapioca veio torando Olha isso aqui Porra, ó Olha isso aqui A quantidade de recheio Muito bom Ai, a gente tava procurando um lugar pra sentar Que lá não tinha na feira Onde a gente veio parar? Na igreja Na igreja Cadê? Gula É um dos sétimos Sétimos? É um dos sete pecados Amigas, eu acho que eu tô com medo de a gente ficar sentando aqui É um lugar pacífico, né? Mas o cara tá comendo ele também, ó Tá de boa Então tá tudo certo Então tá tudo certo É isso, a gente vai matar essa tapioca aqui agora em dois minutos Que tá duas desfomeadas E é sobre Amaram? Conteúdo gastronômico aqui Delícia Inclusive os dois caras que trabalhavam lá Era brasileiro Brasileiro tá em todo lugar Todo lugar Mas o lugar não é BR Mas enfim Vou botar minha câmera aqui apoiada Enquanto eu faço meu lanço Terminou a tapioca agora Estou aqui em situação de triste Porque comemos muito, estamos tristes E eu disse, ai, preciso agora na Antártica Jogando lixinho ali com uma mulher educada A gente vai numa cafeteria agora Chamada Ozone Belíssima Cadê? Mostra aí o cardápio, amiga, rapidinho Só pra dar uma olhada Tu acha que vai tomar o que, amiga? Tu acha que vai pedir o que de café? Uma coisa que eu amo muito aqui na Inglaterra É que qualquer lugar que você vai, você sente Ele já bota um tap water na sua mesa E aí, ó Quem tá com sede já vai matando a sede aqui Chegaram aqui os lattes O de Júlia ali Ela já tá rodando a colherzinha Delicinha Mas vamos lá Vou provar, viu? Pra dar a menor Que colher linda É da Moji, eu acho É essa mesmo, meu nome? É da Moji Vem sem açúcar, né? Bem feito demais, velho Café de 60 gostas Vai na minha mesa Eu não consigo nem tomar devagar A minha já quer dar um choque pra ir mais quatro Dá um chozinho aí Dá um chozinho aí Chegaram por mim na corte Guerras, Inglaterra Amigas, a gente tá aqui agora provando vestidos A gente tá provando não, né? Eu e você tá provando Ah, também Lá vem a noiva Quem vai casar, eu e você? É, eu e você Ai, eu tô brincando, hein? Fim Loli tá aqui dentro agora Passando o zíper nas costas E a gente tá aqui jogando todos os vestidos possíveis Tá um pouco puxado, não tá, Juju? Tão querendo cobrar muito pra pouco Olha essa costura Vamos lá ver a costura É, ai cobra 15 mil libras por um vestido desse, ó Não dá pra pagar, né? Ai, meu Deus Nossa, quando Loli veste é um negócio Não, não dá Olha o corpo de vinho Olha a bunda Cadê? Não, desse mesmo no site deles É que aqui como tá preso Não dá pra ver direito Mas tem um decadinho Isso o quê? Quando, se tu fala o fecho aqui? É, porque é tipo um cor cezinho, sabe? Ah, não, dá essa ideia mesmo Porque passa muito, lógico, né? Dá essa ideia aqui Quando fechar no meio Sim Isso daqui é bem bonito Quando tá certinho Não pode nem levantar um braço Ei, Brasil Mas eu achei a calda do outro mais bonita Que é uma coisa que faz assim Aqui, ó Aqui eu achei que entregou bonito Aqui Então, assim É porque esse de todos os outros Só com mais hotel na frente também Tipo, tem a renda na frente O outro tava branco Então Comparado ao primeiro, por exemplo Se a saia fosse inteira assim Acho que era até mais bonito Eu gosto Eu gosto muito Isso é bem tipo Realmente me casei em Londres No verão Eu sou uma fada É meio fairy É uma misturinha Parece que do outro Porém com a versão Ai, bonito Caldão A pessoa julgar vestido É uma coisa muito difícil Porque todo vestido que a gente vê A gente faz as costas As costas desse é melhor A calda desse é linda O detalhe desse é bom Mas precisa de mais volume E não sei o que E aí a pessoa fica toda na dúvida A gente tá basicamente brincando aqui No esquadrão da moda Eu e Júlia somos os jurados Não, a pior parte é que a nossa amiga Tem um cubo de... É, tudo que Loli veste Fica... Pode deixar a foto Ó a cabecinha dela ali, ó A vilã A vilã Fica aí, peraí E um detalhe é que Loli vai casar no verão Então a gente também tem que pensar nessa coisa De que vai ser de dia Uma coisa assim Natureza Sol Calores Aí a gente pensa Brilho demais? Não muito Mas tem que ter um brilho Marcando o peito Porque ela é gostosa Tem que marcar Não pode deixar passar o peito Tem uma bunda também Que tem que ser notada Não, a bunda entrega de qualquer jeito É A bunda O pior é que assim O vestido pode ter a calda que for A bunda continua Você percebe Que a mulher É pra ouvir mesmo Não, é pra ouvir mesmo, amor Você trabalhou pra ter esse corpinho Não é fácil Então assim Puxado Entendeu? Mas estamos aqui na luta, amigas Estamos na luta Nossa, a luta É muito difícil Esse negócio Mas estamos aqui Sentindo judge O designer querendo fazer um vestido Completamente alta costura High demand On demand Entregue em quanto? Em dois meses Pra entregar em dois meses Alguém? Paga bem Paga bem A gente tá saindo aqui da loja agora E aí, noiva? Opini Muito difícil Difícil É difícil demais A gente tirou foto de tudo Pra poder sentar em um lugar agora E julgar também Porque cada vestido traz uma emoção diferente E sua cabeça fica sobrecarregada Na hora de julgar Você não sabe mais o que que tá muito belo O que que não tá O que que tá ok O que que falta Você fica Ai, todos tão bons Esse tá bom Eu nunca julguei também O vestido de novo É a primeira vez Já julguei vestido de debutante Das minhas amigas de 15 anos Sério Mas casamento é responsabilidade maior Hoje eu vou tirar o dia pra ficar em casa Porque minha vida está Uma tremenda Nossa, me afastar Que o enquadramento tá meio Cortando minha cabeça, né? Minha vida está uma tremenda bagunça Eu preciso organizar meu quarto Gente, eu não consigo nem mostrar pra vocês A situação que tá no meu quarto Tem lixo Pra jogar Roupa Ali que eu lavei Pra dobrar e guardar Então vai ser um dia de limpeza em casa E eu também vou tirar o dia pra Ler um livrinho Eu tô lendo um livro chamado Relationships Da The School of Life Na livraria quando eu comprei esse livro Tinha um nicho só Desse The School of Life Tipo a escola da vida E tem vários nichos específicos Assim, tipo Calma Ansiedade Relationships E não sei o que Vários tópicos assim Sobre a mente humana E o comportamento humano E eu achei bem legal esse aqui Eu tô lendo Eu tô nem no meio ainda Quase no meio E ele é bem legal É um paradidático Basicamente Ó As pessoas Esse aqui devem terminar em um dia Mas eu fico procrastinando Aí eu não consigo terminar rápido Mas basicamente Ele fala sobre construções e relações Como a gente vê amor e tudo mais É... Eu posso... Daqui a pouco eu vou dar uma palinha melhor sobre vocês Eu vou ler mais um pouquinho hoje E aí eu sento um pouquinho E conversa com vocês sobre Mas é basicamente isso Assim, tipo A forma que a gente vê o amor Eu tomei banho agora há pouco E ontem Eu vivi um dia Muito foda Que eu esperei por anos Da minha vida Ontem eu fui professor de Pernamore E assim Eu nunca tinha ido Professor deles Era meu sonho Desde quando eu tinha o quê? 13 anos? 14 eu acho Por aí Época que eu usava Tumblr Principalmente eu colocava The Only Exception No fundo do meu Tumblr Quando a pessoa visitava lá Que meu Tumblr Era uma coisa meio aesthetic Eu tinha vários posts assim Escrevendo coisas sobre a vida Poesias e tal Escrevia tudo errado, né? Porque eu era um adolescente Mas Vocês sabiam que o Tumblr Foi a primeira rede social Que eu cheguei mais perto da fama? Eu tinha 13 mil Acho 13 mil e 500 seguidores Lá no Tumblr Hoje inclusive Eu não tenho mais acesso a ele Eu perdi Eu esqueci a senha Eu tentei entrar esses dias Eu não consigo mais Eu não lembro nem e-mail na real Porque na época Eu criava vários e-mails assim Eu tinha outros Tumblrs também Querendo que projetos menores assim Que isso tinha menos seguidores Era tipo mil, dois mil e tal Mas era um kiki Enfim Aí eu colocava músicas de Paramore No fundo do meu Tumblr E aí eu fui um adolescente emoxinho Entendeu? Um adolescente ali Que amava as musiquinhas de rock E sempre foi meu sempre O show de Paramore E ontem rolou Aí eu gravei Eu gravei uns takezinhos aqui Eu vou mostrar pra vocês De um modo bem Sem muita edição Vou só jogar a filmagem aqui Normal Entendeu? De alguns takezinhos aqui Pra vocês verem a vibe Como é que foi Eu fui sentado Juro pra vocês que foi incrível Viver esse momento Incrível Eu fiquei Nossa, eu não tô acreditando O show começou e eu tava assim O show acabou e eu tava Não acredito que eu vivi isso Por acaso Olha teu cabelo em mim Olha teu cabelo em mim Vai escovar o teu cabelo E esse é o conteúdo de hoje Você viu? Duncan limpando seu próprio casaco De perro de gato Vou fazer agora Uma vitaminazinha de banana Vocês gostam? Eu adoro Comprei aqui um cacho Como é que fala isso? É penca, é? Uma penca de banana? Eu adoro vitamina de banana, gente Eu adoro Outra vitamina que eu gosto muito também É de abacate Com leite em pó Bom demais Inclusive Abrindo detalhes da minha vida pessoal Para vocês Eu acho que eu estou desenvolvendo Intolerância à lactose Tenho que fazer o teste Porque toda vez agora Que eu como um negócio Queijo Eu sou viciada em queijo Sempre como coisa com queijo Leite Eu tô perdendo tanto Tanto que chega a ser desconfortável Horrível A receitinha da minha vitamina Duas bananas Pega o leitinho E aí depois que você joga o leite E a banana Nessa receita Que é super complicada Você tem que saber o ponto Você pega aqui açúcar Açúcar refinado Joga Joga mais E depois joga mais um pouco Porque a gente sabe Que aqui dos 30 A gente não passa Estou brincando Pelo amor de Deus Bane na boca Estou brincando Ainda podia ter mais açúcar Está faltando Eu tô aparecendo aqui Em um novo dia Ontem me deu uma dozinha de cabeça Eu não consegui gravar mais nada Mas vamos pro tópico Que é o livro Nesse momento Eu tô aqui com as pernas apanhadas Na parede Esse livro aqui eu comprei Eu tava gravando um vídeo Na real nesse dia E aí eu passei na livraria E eu achei esse livro aqui Na sessão de autoajuda Esse livro vem trazendo As perspectivas bem legais Assim Muita coisa eu já pensava Mas é bom você ler Assim E dar uma ênfase de novo No seu raciocínio Que você vê que você Não tá sendo louco E alguém né Que seja só o autor E você Já pensou sobre isso Mas basicamente o livro é Ensinando perspectivas do amor Baseado na construção E as influências Que a gente tem Do mundo moderno Principalmente né Desde o De quando a sociedade Começou a ter influência Do romantismo E essa ideia Do amor perfeito E do pai ideal Tem uma linguagem muito disso né De trazer que Na prática As relações humanas Elas são Muito mais complexas Do que a ideia fantasiária Que a gente tem Dentro de relacionamento E isso é uma coisa Que eu concordo muito né Desde quando eu comecei A entender assim Alguns conflitos Que eu venho tendo Nas poucas relações Amorosas que eu tive Eu nunca vivi Um relacionamento Longo Depois da vida adulta né Só na adolescência Eu tive um namorinho ali Mas na vida adulta Eu nunca tive um namoro Com algum menino De sei lá Dois anos Nunca rolou A minha intenção Sempre esteve ali Tipo eu sempre vi Uma pessoa que estava disposta A viver um relacionamento Porém sempre sentia Algum conflito De falha de comunicação Nas pessoas Isso é tipo Crucial assim E falta de pé no chão Mesmo assim Justamente por essa ideia De a pessoa buscar sempre Algo perfeito Eu percebo muito Hoje em dia Uma cultura de Que as pessoas São muito facilmente Substituíveis Eu acho que isso tem Uma influência Até do mundo digital Porque no mundo digital Tudo é muito rápido E a gente tem Muitas opções ali No modo lúdico Porque não é tão real Que dá essa ideia De abundância Mas nem sempre assim Na vida real Então é muito fácil Na internet Sei lá Quando a gente está usando Um aplicativo Passando pra direita Pra esquerda aqui Ah gostei desse Eu não gostei desse Ah estou batendo um papo De dois segundos Com esse aqui Não gostei do bloco Já tem outro Então essa ideia De ser substituído E substituir outras pessoas Muito rápido E aí a base Do que faz isso Às vezes é muito diálogo As pessoas parecem Que não tem tanto tempo De querer dialogar Ou entender Como é que o outro é De verdade Como é que o outro Pode se encaixar Na sua vida também E aí várias vezes No relacionamento também Eu vejo que muita gente Tem essa ideia de Que está muito presa ao ego De esperar que as pessoas Sejam a versão Do que eles querem Que elas criaram Na cabeça delas Isso é muito perigoso Eu já me vi fazendo isso Alguns anos atrás Até que eu entendi Que isso não é um modo Que funciona Isso é impraticável Esse perfeito E essa ideia de projeção Que eu tenho na minha cabeça Não existe Isso é só uma projeção Minha Na minha fantasia Obviamente é interessante A gente entender Que existem Coisas que a gente Não pode abrir mão Tipo que é o mínimo Pra gente Que sei lá É uma opinião política Parecida com a sua É alguém que vai ter Uma linguagem Parecida com a sua No quesito de Seu humor parecido Que é muito chato Às vezes né Vamos supor Vou namorar com um cara E eu particularmente Sou uma pessoa Que eu amo falar pra caceto E eu amo ficar fazendo piada De várias coisas Aí a pessoa não gosta De falar muito E a pessoa também não ri Da minha piada Eu vou namorar com essa pessoa Pra quê? Pra me estressar? Então tem coisa base Assim que realmente A gente tem que entender Que tem um clique Só que tem coisas Que quando entra pra rotina Mesmo e convivência Que a gente tem que saber Se desprender um pouco Dessa fantasia Do que a gente queria Que a pessoa fosse Que senão as coisas Não funcionam Da mesma forma também Que a pessoa tem que se desprender De coisas que elas queriam Que a gente fosse Que tá na base Da nossa essência E aí eu percebo muita gente Meio que Destruindo relações Que podiam Ter um grande potencial Massa Uma relação Que poderia ter Um longo prazo Muito saudável Se o diálogo Fosse muito mais claro Eu acho que falta Muito uma postura também De querer ser ensinado E querer aprender Quando a gente tem Muita certeza De que a gente já sabe tudo Tipo assim Ah eu sei quem eu sou E eu sei o que eu quero Eu até me preocupo Assim Nossa como é que você Conseguiu chegar Nessa certeza Tão absoluta Assim Porque Eu olho as coisas Como meio mutáveis Sabe Tipo aos poucos As coisas vão Se fluindo e mudando Às vezes uma experienciazinha Muda você Uma coisinha muda ali Uma viagem muda você Uma conversa com um amigo Muda você Escutando uma fofoca No ônibus ali De fulano Contando sobre a vida dele Com o amigo Você tá aqui ó Escutou menino Nunca pensei sobre isso Toda hora eu me vejo mudando Eu até acho injusto Assim quando alguém me compara Nossa Duncan Quatro anos atrás Tu era assim Agora tu não é mais Mudei fia E dentro de um relacionamento Alguém que você convive Alguém que você Decidiu Meio que partilhar Sua vida Vamos falar dessa forma Isso é muito mais intenso Pô É que você vai estar convivendo Com uma pessoa É Que apesar de estar junto Vocês dois não são um só não Tá Essa ideia aí Você tomou E tomou Uma hora Isso aí vai virar uma bomba Se você ver relacionamento assim Somos um só Que um só Sabe São dois mudando Completamente diferente Que pode estar muito bem alinhado Por isso dessa ideia de um só Mas são duas pessoas Completamente opostas Entendeu A forma que vocês Olham as coisas É São muito Particulares E Enfim É único E essa é a graça Nas poucas experiências que eu tive Ou muitas Não sei Foi a medida de cada um De muito pouco Mas Eu percebo que A galera não tá disposta A dialogar E eu percebo também Alinhado a isso Me leva a pensar também Essa coisa da solidão Muito forte Que muita gente Ai eu me sinto só E não sei o que Mas a pessoa tá só Porque também não tá sabendo dialogar A pessoa tá só Porque ela não tá sabendo Desprender do ego dela De ficar criando versões Dos amigos que ela quer ter Do namoro perfeito Que ela quer ter Da vida ideal Que ela quer ter Do ciclo ideal Que ela quer ter E aí fica só Porque não tá disposto A aceitar a realidade Do imperfeito Que as pessoas são Mas obviamente gente Falando isso Não significa também Que a gente tem que aceitar Merda né Porque relação merda Também não leva a gente A lugar nenhum É uma linha tênue Entre entender Maturidade e evolução Aqui é o momento Onde eu vejo a oportunidade Do diálogo E que dá pra eu ensinar isso A essa outra pessoa De que não tá legal dessa forma E eu posto essa outra perspectiva Pra ela Pra ver se ela muda E a gente continua E a gente continua De um modo funcional E também eu aprender Com essa pessoa Que as vezes tem coisas Que eu vou falar Que não são tão legais Que eu posso mudar Ver a forma que a gente Leva essa relação De um modo diferente Que seja saudável De um ao outro E se torne algo Legal por dois lados Então assim Quando as vezes coloca Nessa sintonia É muito massa Agora obviamente Se eu chego no momento Que eu percebo Que eu não admiro De fato mais essa pessoa Eu simplesmente solto a mão Eu solto a mão E eu gosto inclusive Até de deixar claro Do porquê eu solto a mão Converso Quase todas as experiências Que eu tive de Acabar uma amizade De acabar um boy Que eu tava achando interessante Eu chegava e dialogava Por algum motivo Ó, isso, isso, isso Acontece Isso, isso, isso E tarará, tarará E tá aqui alinhado Então tudo bem também Você vai ter um feedback Né? Porque eu particularmente Eu olho a vida muito como Um grande aprendizadão É tipo uma experiência Que tá todo mundo aqui Eu, você E todo mundo passando Que massa Sabe? Eu consegui ouvir de alguém Uma coisa que eu não tô enxergando Mas que eu posso mudar Sabe? É como se fosse um feedback Mesmo assim De evolução Partindo do princípio Que isso aqui É um aprendizado Então assim Uma das coisas mais bonitas Que eu venho aprendendo É desprender desse ego De que eu sei tudo Eu sei o que eu quero As pessoas têm que ter Uma imagem X de mim Elas não podem enxergar outra coisa Não Deixa as pessoas enxergarem Uma versão diferente Deixa as pessoas Dialogarem algo Que eu não enxerguei Que elas enxergam de mim Que nem eu enxerguei Sabe? E trazer isso pra mim E é uma troca legal Então assim Em todas as relações Hoje que eu cultivo Na minha vida Eu tento sempre manter Essa transparência Afirmar o sentimento É muito importante Conversar sobre A minha vulnerabilidade Conversar sobre O que o outro pode O que eu posso ensinar Pro outro Do que o outro pode Sabe? Passar pra mim Então eu percebo Que as coisas estão ficando Muito mais leves Assim No todo Sabe? Das relações que eu Cultivo hoje E esse livro Ele fala Exatamente sobre isso Nesse último capítulo Que eu tava lendo aqui Quando a gente se relaciona A gente não tá lidando Com a extensão da gente Basicamente A gente tá lidando Com outra pessoa Com outra vivência E tudo mais E isso faz muito sentido Pra mim Porque eu me vejo Me frustrando Várias vezes assim Com o que eu quero Que as pessoas sejam Eu quero que as pessoas Sejam de tal forma E Simplesmente não dá Outra coisa também É que Amor É muito particular Como a gente enxerga Amor e afeto É muito Único E particular também Porque existem Várias formas De amar Não tem como eu julgar Por exemplo Hoje em dia Se fala muito Sobre essa questão De poligamia e monogamia Tipo as pessoas Nossa Acho que poligamia É uma putaria Monogamia Pra mim Não existe É uma coisa Que é Não funcional É contra a existência Do ser humano É um viés Completamente religioso Alinhado ao catolicismo Sabe as coisas assim Dos argumentos E eu acho tudo Muito extremo Sabe Eu fico Gente A gente é tão Plural e diverso Que não tem como Eu Do pouco de vida Que eu tenho Que são 26 aninhos Querer chegar Em fulano E dizer Ó A forma que ama É assim Assim assado Tu tem que seguir Assim assado Porque o teu jeito É errado Como é que eu sei? E nem me cabe também Eu acho que é muito importante A gente entender Antes de qualquer coisa Se desprender desse ego Da certeza Porque essa certeza Leva a gente Pra todos os lados Tipo É o que você acha Que você tem certeza Que você merece É o que você Tem certeza Que as pessoas Tem que ser É o que você Tem certeza Qual é o modelo De tal coisa E quando eu entro Nesse modo Tipo Não Acho que tudo tem um ponto Acho que tudo tem um lado Acho que tudo tem Uma certa perspectiva Obviamente que respeitando Seu espaço Respeitando Seus limites E até onde você Não cruza essa linha Também Que isso é importante A gente entender Isso aqui É o meu limite Aqui Aqui não passa Mas sai um pouco Desse estado de vigilância Sabe? Tipo Eu sei tudo Eu posso tudo Eu sou o maior Eu sou o certo Não é não Mas não é mesmo Eu sinto muito No geral Eu tô achando muito massa Ler esse livro Ele é super simples Na real Eu acho que tá sendo um livro Que tá dialogando bem Assim da forma que eu tô Vendo a vida no momento Que eu tô pensando muito Sobre Minha perspectiva de vida Os relacionamentos que eu tenho A forma como eu lido com amor A forma como eu lido com afeto Como eu demonstro afeto Eu tenho dificuldade De demonstrar afeto Em várias coisas Eu tenho dificuldade De demonstrar afeto No toque físico Apesar de amar abraçar Eu descobri que eu amo abraçar Amo receber um cafunezinho Mas de alguma forma Ser abraçado me constrange De alguma forma Alguém falar que gosta de mim Me constrange Sabe? Esses dias uma amiga minha Chegou pra mim e falou Duncan Você não tem noção A quantidade de gente Que gosta de você Genuinamente Sem você precisar fazer muita coisa Isso me constrangeu Eu não sabia como reagir Eu não sabia E aí entra um pouco Mais uma vez Nessa minha insegurança De tipo De que amor é algo difícil De que amor Às vezes é algo Que parece ser conturbado De que amor Às vezes é algo Que tem que ser lutado Sabe? E tem que ser Sabe? Difícil De chegar E tal E aí quando alguém Chega pra mim E me dá um abraço E fala Gosto muito de você Eu amo você Porra Eu não sei Eu não sei como reagir E aí eu percebo Que eu amo também Mas às vezes eu não sei expressar Porra, eu tô aprendendo mesmo A lidar A cultivar amizades A construir relacionamentos saudáveis A entender Que eu gosto de afeto Que eu gosto disso aqui Como é que eu me porto Sabe? E aí ler esse livro aqui Tá parecendo um diálogo legal Não que ele esteja me trazendo Grandes ensinamentos Caso alguém compre Vai esperar Que isso aqui vai mudar a sua vida Mas ele tá trazendo Diálogos legais Assim Contemporâneos Eu diria São diálogos Contemporâneos Não romantizados Mas enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Gosto muito de você Que tá me assistindo inclusive Obrigado por todo afeto Que vocês comentam E se vivem aqui comigo Cheiro pra tu E até o próximo vídeo desse canal Cheiro pra tu